A minha primeira nota é uma nota negativa, porque nós temos um selecionador nacional que é um palhaço. É um verdadeiro palhaço. E, portanto, para mim é um palhaço. É forte demais essa declaração. Para mim é forte, é palhaço. É a única maneira que eu encontro para qualificar um selecionador nacional que chama um miúdo de 17 anos, que vem para as conferências de imprensa dizer que todos vão jogar, que as convocatórias que faz... Mas nem todos jogaram, Rodrigo. Pois é que está. É incoerências atrás de incoerências. Mas esta tem uma gravidade. Que isto é altamente desmotivador. É altamente desmotivador para um miúdo que já de outra vez, com a Escócia, também não entrou. E agora, desta vez, que ainda por cima toda a gente sabe que havia aqui uma questão histórica, que era a possibilidade de ser o jogador mais jovem de sempre da seleção nacional. Chama este miúdo... Mas isso em momento algum se pode sobrepor aos interesses da seleção. Quais interesses? Nós estávamos a jogar para nada hoje. Portugal passou em primeiro lugar do grupo. Qualquer que fosse o resultado hoje, independentemente, podíamos levar 15 a 0, como diria o outro, que era exatamente a mesma coisa. Portugal acabaria à mesma em primeiro lugar do grupo. Não há qualquer tipo de... Neste momento, num jogo em que não conta para nada, um jogo a fez hoje para cumprir calendário. Obviamente que Portugal entra em campo sempre para ganhar. Obviamente não vai desvirtuar a verdade esportiva. Tem jogadores de qualidade, até porque o Kenda não é coxo nenhum. O Kenda é um jogador que está inclusivamente com uma Europa... Então achas que ele devia jogar só para cumprir esse momento de recorde que pertence ao Paulo Furtres? Porque no resultado disto é altamente desmotivador para um jogador, que é um jogador jovem, que se tem muita esperança, é altamente... Vamos nos colocar no lugar do Kenda, que tem esta possibilidade, vai para o banco, vê o selecionador a dizer que vai jogar e depois, de repente, o selecionador a meio do jogo... Mas o selecionador nunca disse que ele ia jogar. Mas o selecionador afirmou durante esta semana que queria... Nem todos jogaram. Queria pôr todos os jogadores em campo e queria rodar e pôr todas as opções que, inclusivamente, esta... Se o jogador fosse do Futebol Clube Porto tinha a mesma revolta... Completamente. Ou do Benfica, isto é diferente aos Guimarães, não interessa. Não tem a ver com clubes, isto é desmotivar. Isto, inclusivamente, é uma mensagem horrível para o futebol de formação. Quer dizer, então, para isso, que não vá para a seleção A, então vá para a seleção de Sub-21. Qua para a seleção? Qua para a seleção?